E aí, torcida do tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no tricolor mais amado do mundo! Hoje vamos falar que finalmente conseguimos contratar o atacante Bustos e da sua chegada pra assinar com o nosso time, e vamos mostrar o vídeo da sua chegada em Guarulhos. E sei que vocês são tricolores de verdade e já vão se inscrever no canal, pra dar uma força pro nosso trabalho, e ainda ficar por dentro com as melhores informações do nosso São Paulo, e agora vamos pro que interessa. Finalmente o nosso São Paulo e o Grupo City chegaram a um acordo pelo empréstimo de um ano do jogador argentino na Ruel Bustos que inclusive já está no Brasil. O que mais pesou para que a negociação fosse tão positiva foi o interesse do atacante em vestir a camisa do nosso tricolor. Já no início da noite de ontem, terça-feira dia 2, o Bustos desembarcou no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, para fazer os exames médicos, e o jornalista Giovanni Chacon, da Jovem Pan, acabou registrando este momento e pegou uma fala do jogador que acabou dizendo para o jornalista que, estou muito contente por estar aqui, afirmou o Bustos. Vamos ver com exclusividade o vídeo do Bustos chegando em São Paulo, pra assinar com o nosso tricolor. Uma palavra pelo Bustos a Brasil. Estou muito contente de estar aqui. Novo reforço de São Paulo, está agora desembarcando a hora em Brasil. Pessoal, chegada do Bustos nesse momento, novo reforço de São Paulo, disse que está contente, não pode falar muito agora, vai falar na coletiva de apresentação, no novo reforço de São Paulo. Chega com mais um reforço nessa janela de transferências, muito requisitado. Um abraço, hein, Bustos. Que boa notícia. O Bustos é um jogador de muita qualidade, e no momento que estamos passando, com o elenco todo remendado, ter o Bustos à disposição é um grande alívio. Mas ainda precisamos contratar um bom zagueiro, pois tamo carentes nessa posição, já que o Aborleda pelo jeito só o ano que vem mesmo, mas tá ficando bom. E vocês nação, acham que trazer o Bustos foi uma boa? E qual posição ainda precisa de reforço? Fiquem à vontade pra comentar, e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida pra incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês pra crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto pra trazer mais notícias do nosso São Paulo pra você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que... É nóis tricolor!